Oi gente, o Marçano mais um Arrume-se Comigo. Vou mostrar pra vocês a minha maquiagem, meu cabelo e o meu look. Eu tô indo pra inauguração de uma loja lá, o Centro Fashion aqui de Fortaleza, a inauguração da Furô. E vou mostrar pra vocês, tá? Eu já estou aqui com a minha pele pronta. Pronta sim, né? Eu tô fazendo aqui minha pele porque eu tava gravando o meu vídeo de primeira inflação da base da Bruna Tavares, né? Eu lembrei agora de fazer a introdução desse vídeo e tudo certo. Enfim, gente, tô aqui fazendo a minha pele, mas nos olhos eu vou mostrar pra vocês tudo bem direitinho, o que é que eu vou fazer no cabelo, mostrar o meu look, tudo bem certinho, perfeita, tá? Então, continue assistindo o vídeo. Menina, eu adoro fazer Arrume-se Comigo porque parece que é um vlog. Olha a bagunça que fica aqui. E foi só a pele, tá? Amado, foi só a pele. Eu não sei o que eu vou fazer nos olhos. Eu tô achando que eu vou fazer um delineado gatinho com cílios postiços. Eu acho que eu adoro ficar com medo quando eu faço isso. Enfim, eu vou arrumar logo essa bagunça. Olha a bagunça, meu povo, ninguém merece, né? Enfim, vou arrumar a bagunça e vou fazer o delineado gatinho, aplicar um cílios postiços. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que eu preciso avisar. Que horas estão? É 9h45 da manhã. O evento é às 4 da tarde. Vocês acreditam, gente? O evento é às 4 da tarde. Enfim, né? Eu vou fazer aqui meu delineado gatinho. Vou fazer meu cabelo juntamente com vocês. Eu ainda vou atender a Ivinha, minha amiga maravilhosa. Vou maquiar ela pra gente poder ir. A gente quer sair daqui antes das 3 da tarde. Então, por isso que eu já tô aqui antecipadíssima, né? É bom que eu faço logo o teste aqui da pele, da base. Enfim, é isso. Gente, surtei. Eita, estima que tá tremendo. Surtei e decidi fazer um delineado gatinho branco. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Mas... Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Qual é o meu chefe de novo? Não. 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 Caguei tudo Gente, eu nunca fiz isso na minha vida Tá horrível Meu Deus Triste Misericórdia de Deus, gente Pelo amor de Deus Horroroso E aí eu tirei o fruto Eu tô arrumando mais ainda, gente O que é que tá acontecendo comigo? Misericórdia O que rolou? Oi Esse pincelzinho que tá sujo de corativo Pelo jeito é que o buraco que eu fiz Tudo para mim Eu não sei o que aconteceu comigo hoje Mas eu odiei o delineado gatinho que eu fiz Menina Eu mexi tanto nesse bicho O bicho ficou Menina, tá todo torto Misericórdia Não é, minha gente? É paciência Maquiagem, você fala assim Ah, prendeu, pronto Imagina Vou ser ali e explico como é E tô aqui só aprendendo a fazer Deu certo Quem vê close não vê corre Tudo certo Aqui, ó Ainda bem que eu mostrei o corre aí pra vocês Ainda bem, né? E agora, gente Eu não sei nem que horas são Eu sei que eu vou aplicar só um repetitinho Vou ficar de máscara lá, né? Então não tem o que fazer Não tem muita coisa pra fazer E é isso Eu vou já já me vestir O cabelão ainda Não sei o que eu vou fazer Tô aqui pensando ainda Mas eu vou fazer o cabelo aí Aí eu mostro aí pra vocês Como é que vai ser Tô aqui Tô aqui